Foi! Hoje é dia de luta, de não deixar se abater De garantir nosso direito e não esmorecer Quer que trabalhe tua vida inteira e desconta o teu dinheiro Em prol da roubalheira Em prol da roubalheira Há empresas milionárias que não estão contribuindo E o que batalha essa atividade se esvaindo É justo que paga por algo que não vai se cumprir Do jeito que as coisas vão, para onde vamos ir? Para onde? Assim não dá não Para onde vamos ir? Se aposentou bem cedo, não dá pra acreditar Que aqui trabalhos na velhice E eles nem que vão estar Nesse país quem é rico só obtém vantagens E quem atrapalha a vida inteira só fica na saudade E fica na saudade mesmo Para eles foi bem simples e essas novas regras inventaram Imagina que interessante a vida inteira trabalhar Escolgaram do teu esforço e tua existência todos os dias E trabalharem até morrer E trabalharem até morrer E compensar aposentar do dinheiro Nem eu cantar jamais Ah não é justo não Não é mesmo Passamos a porra Obrigado Aqui fica meu apoio pela causa trabalhista Somos guerreiros, temos direitos Não nos roube, não nos cista Lutar contra o sistema que está vindo Não é defeito Respeita o povo brasileiro Não roube nossos direitos Ah não roube, não dá Ah não Ah 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 Tchau, tchau.